Repertório novo pra bater no paredão Instala paredão! Surra, 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 surra de paredão Uma benção dessa tá dizendo que não senta Não me engana nunca, porra, vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, é que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Olha o movimento que ela faz Que as fãs dela não aguentam Olha o movimento que ela faz Que as fãs dela não aguentam É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, vai! MC Fachinho, Stone de Recife Hermínio Félix, UFOMingerado Paredão Arena de Luxo Paredão Burra Verde Paredão playboy e o gol do Hulk Olha o movimento que ela faz Que as fãs não aguentam Olha o movimento que ela faz Que as fãs dela não aguentam É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Desce com a bunda lenta Sobe, sobe Estoura a paredão mania Ouvido do lixo Uno do cavalo RM Equipadora Vale o subzero Pra tocar no clio do gelo Vitara Branca de Neve Ronda Graxa Alô gol do Maguinho Estoura Karina Ritz Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar E depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Vá, 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 vá Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Seria o seu amor eternamente Vá, vá, vá Vá, 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 vá Estola Paredão Essa é pra tocar na carreta do Dalsivan Carreta do doutor Paredão açoita Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Vai, vai, vai Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, sai Sacudindo, sacudindo Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Sou eterno Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, sai Sacudindo tudo Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Estou Repertório novo Natal, promoções Respeita a concorrência Repertório novo Surra De paredão Paredão, caça, farra Montana do ferro Estoura Eu quero coar Vai tomar no cu Para de tomar conta da minha VD Vai, pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Vai, celta surrupeio Paredão das tepeca Pônica e bactéria Golf do Aladim E gol da hora Sabe por que? Passa e finjo que não te vejo Bloqueia tua cara Hoje é meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te tem abertura Então não vem de confiança Não vem me rotular Não cabo em caixa direto Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô avesso Mas nada me impede de te xingar da minha cabeça Eu quero que tu vá Vai tomar no cu Para de tomar conta da minha VD Vai, pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Vai tomar no cu Para de tomar conta da minha VD Vai, pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Porra e sala paredão Repertório novo Do fome gerado Hermínio Pali Sabe por que? Passa e finjo que não te vejo Bloqueia tua cara Hoje é meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te tem abertura Então não vem de confiança Não vem me rotular Não cabo em caixa direto Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô avesso Mas nada me impede Vou xingar da minha cabeça Vai Eu quero que tu vá Para de tomar conta da minha VD Vai, pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Para de tomar conta da minha VD Vai, pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Vou mandar qualquer um tomar naquele lugar hoje, viu Tô tipo tolerância zero Zero E quem não gostou vai tomar no cu É o LNU É o bonde do serrote Preta do cabelo cacheado Eu sou da cor do pecado Hoje eu acordei meio polado Ainda estou no quarto Olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços Carícias e amasso Foi muito lindo Tenho que contar um relato Nós dos pelado Dentro do carro Com o vento fechado Ouvindo famigerado De lado De quatro Vai, amorzinho, sente a furia do meu amasso De lado De quatro É tu deixando pra te dar aquele trato Preta do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio polado Ainda estou no quarto Olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços Carícias e amasso Foi muito lindo Tenho que contar um relato Nós dos pelado Dentro do carro Com o vento fechado Ouvindo famigerado Vá, 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 vá De lado De quatro Vai, amorzinho, sente a furia do meu amasso Toma De lado De quatro É tu deixando pra te dar aquele trato Trato Estola Estola, paredeu, paredeu É Minho Félix E o bonde do serrote Aí você tranca o seu coração Com sete chaves E vê uma pessoa e destranca com apenas um sorriso Vá me gerar Surra De amor no parede Já faz tempo que eu tô bebendo tentando te esquecer Mas tá tão difícil, tá doendo aqui dentro Meu coração tá sofrendo Mas tenta me esquecer, eu sei que vai doer Procure outros braços, é isso que eu vou fazer Mas depois disso tudo Ainda sofrou muito Que eu tô bebendo pra te esquecer Mas toda vez que eu bebo penso em você Tá doendo demais Volta vai Volta 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 Que eu tô bebendo pra te esquecer Mas toda vez que eu bebo penso em você Tá doendo demais Volta vai Volta 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 vai Já faz tempo que eu tô bebendo tentando te esquecer Mas tá tão difícil, tá doendo aqui dentro Meu coração tá sofrendo Tenta me esquecer, eu sei que vai doer Procure em outros braços, é isso que eu vou fazer Mas depois disso tudo Ainda sofro muito, eu tô bebendo pra te esquecer Mas toda vez que eu bebo eu penso em você Tá doendo demais, volta, vai Volta, volta, volta Que eu tô bebendo pra te esquecer Mas toda vez que eu bebo eu penso em você Tá doendo demais, volta, vai Volta, 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 vai Hermínio Félix, eu o bonde do serrote Hermínio Félix traz pra vocês A dança do trem Sucesso do verão Junto com meus parceiros da banda Os Piras Esse é o movimento que todo mundo tá fazendo Vendo o comando com famigerado Vou ensinar pra vocês assim, no comando Eu disse um, dois Um, dois, três Vai no trem, vai no trem 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 Vai meu mano Essa é pra geral se amar Novinha quero ver você dançar E a banda Os Piras vai mostrar também Como se faz a dança do trem Prepara Mão direita pra frente E a esquerda também Vai no trem, vai no trem 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 Vai Hermínio, Rascão Puxa pai, vai Hermínio, Félix e Os Piras A dança do trem Música de sucesso nossa Pra todo verão É a banda do Gerard Estoura que é sucesso Na dança do trem O trem da paz O trem do amor O trem do alegria Essa é pra você se amarrar Eu quero ver geral dançar Hermínio, Félix Vai ensinar também Como se faz a dança do trem Vem assim ó Mão direita pra frente E a esquerda também Vai no trem, vai no trem 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 Joga a mãozinha pra cima Quem gosta de Arminho Félix Joga a mãozinha pra cima Eu vou falar de rocha Vocês falam rei ou se De rocha De rocha Ou vai no trem Vai no trem Vai, 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 vai Vai no trem Vai no trem Vai no trem Vai no trem Que vai, que vai, que vai Que vai, que vai Vai no trem 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 Vá, vai Sucesso do verão Arminho Félix E banda Cospiras Arminho Félix Alô, mulher Momô Momô de onde? Uma hora dessa Três horas da manhã Eu carente querendo fazer Uma osadinha E você me liga Que maravilha Que paridão A Momô me ligou Três horas da manhã E eu daquele jeito Doide pra fazer uma sacanagem Era três da manhã Quando o meu sapi tocou Eu tava daquele jeito Doido pra fazer amor Mas fiquei confuso Quem será que me ligou? Quando fui olhar a foto Era a Momô Momô Que Momô? Momô de onde? Momô 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 Brota na minha base Que eu quero fazer amor Momô 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 Brota na minha base Vim jogando esse popô Momô 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 Brota na minha base Eu quero fazer amor Momô 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 Brota na minha base Vim jogando esse popô Momô Momô Brota na minha base E vem fazer maldade Que o pata daquele jeito Taradão Por sacanagem Brota na minha base E vem fazer maldade Que o pata daquele jeito Taradão Por sacanagem Momô 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 de onde? Momô 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 Brota na minha base Que eu quero fazer amor Momô Momô Vim jogando esse popô Momô 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 Brota na minha base Que eu quero fazer amor Joga Vim jogando esse popô Ai, Mô Eu vou falar de rocha, vocês falam rei ou si De rocha, rei ou si De rocha, rei ou si De rocha, rei ou si Quem tá solteiro joga a mão e dá um grito Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Pode dar em cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na tchaca e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Joga, joga, joga Joga a bunda em mim Joga, 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 joga O joga, 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 bom de mim Joga, 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 estala paredão Basurra, surra, paredão Hermínio Félix, repertório novo Paredão da Anjos, Matheus Goldofluxo Paredão Playboy Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Pode dar cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Táxiúme, táxiúme, táxiúme Pega na mão e assume Táxiúme, táxiúme O táxiúme, táxiúme O táxiúme, joga a bunda, vem pro Famigiano, vai Joga, 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 bom de mim O joga, 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 bom de mim Estoura, 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 vá LHCDs, o rei das mixagens Gigante das encomendas, estourado Rodrigo Uga Uga, o gordinho de pelúcia Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá Naquele lugar que ouvi falar Aonde tu senta, aonde tu sopa Aonde tu desce, tu rebola Sabe aonde você tá É no vale da gaiola Uau! Me solta, pô! Deixou dançar, deixou dançar, deixou dançar Me solta, pô! Deixou dançar, deixou dançar, deixou dançar Me solta, pô! Diladim, 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 vá, 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 vá Me solta, pô! Deixou dançar, deixou dançar, deixou dançar Me solta, pô! Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá Naquele lugar que ouvi falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu desce, tu rebola Sabe aonde você tá É no baile da gaiola, vá Me solta, deixa eu dançar, vá De ladin, de ladin, de ladin包á De solta, deixa eu dançar, deixa eu dançar Me solta, dança, dança, dança Vá Me solta, deixa eu dançar Me solta, por Está lá, paredão O famigerado Tá raspada? Raspadinha Tá raspada? Raspadinha Tá raspada? Raspadinha Só a linguadinha, linguadinha, linguadinha Só a linguadinha na ppk da novinha Só a linguadinha, linguadinha, linguadinha Só a linguadinha, linguadinha, linguadinha Só a linguadinha na ppk da novinha Só a linguadinha, linguadinha, linguadinha E só a linguadinha, linguadinha, linguadinha Só a linguadinha, linguadinha, linguadinha Na ppk da novinha Só a linguadinha, linguadinha, linguadinha Só a linguadinha na ppk da novinha Só a linguadinha, 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 linguadinha Só a linguadinha, linguadinha, linguadinha Só a linguadinha, linguadinha, linguadinha Só a linguadinha na ppk da novinha Só linguadinha, 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 linguadinha na pepeca da novinha Só linguadinha, 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 linguadinha Vou passar a língua no meio Alô rock do paredão, GD da mídia, meu cabeleireiro Edson Style Alô rock, 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 Alô rock Ligua, 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 Vuela, Ligua, Vuela